O Top Car TV, principal prêmio de televisão do mercado automotivo nacional, com o patrocínio da Iturã e Credicar, elegeu os melhores veículos vendidos no país em 2004, numa grande cerimônia, realizada no dia 19 de outubro, no Auto Show Veículos Antigos e Especiais, no Sambódromo, no Parque Anhembi, em São Paulo. Com o apoio da Credicar e Iturã, agradecemos a presença de todos. Estamos aqui para eleger mais uma vez os melhores do setor automotivo, segundo os jornalistas especializados da televisão de todo o país. 16 dos mais respeitados jornalistas automotivos do país, que atuam exclusivamente na mídia televisiva, votaram de forma individual e secreta nos finalistas, definidos anteriormente numa eleição em primeiro turno. Os modelos finalistas ficaram perfilados lado a lado na dispersão do Sambódromo, para delírio do público presente ao evento. Abrindo a premiação, o Prêmio Top Car TV homenageou o jornalista Sérgio Aparecido Gonçalves. O Prêmio Top Car TV é dividido em 10 categorias. Na de melhor carro nacional até mil cilindradas, os finalistas foram Volkswagen Fox, Chevrolet Celta, Fiat Palio, Ford Fiesta, Peugeot 206 e Renault Clio. O grande vencedor foi o Volkswagen Fox. Já na categoria melhor carro nacional de mil a duas mil cilindradas, os favoritos eram Chevrolet Astra, Citroën C3, Fiat Palio, Honda Fit, Ford Fiesta e Toyota Corolla. O campeão foi o Ford Fiesta. Na categoria de melhor carro importado, a briga foi acirrada entre Audi A6, Chevrolet Omega, Mercedes-Benz Série C, Mercedes-Benz SLK e Mercedes-Benz CLK. O Prêmio Top Car TV foi para Mercedes-Benz SLK. Os concorrentes para melhor utilitário esportivo foram Volkswagen Touareg, Ford EcoSport, BMW X3, Honda CR-V, Jeep Cherokee, Mitsubishi Airtrack e Toyota Land Cruiser. O vencedor foi o Volkswagen Touareg. Na categoria picapes, as finalistas foram Chevrolet Montana, Fiat Strada, Ford Ranger, Mitsubishi L200 e Nissan Frontier. O júri elegeu a Ford Ranger como a melhor picape do prêmio Top Car TV 2004. Os concorrentes para melhor Off-Road 4x4 foram Ford EcoSport, Ford Ranger, Mitsubishi Pajero TR4, Volkswagen Touareg e Trollher. O prêmio foi para Ford Ranger. O Top Car TV não deixou de lado os melhores comerciais. Na categoria produto, o melhor foi o da Audi. O Top Car TV não deixou de lado o do desfazer ilegalismo. O Top Car TV não deixou de lado a favor desfazer e desfazer e desfazer e desfazer e desfazer e desfazer Na categoria varejo, o melhor comercial foi o da Fiat. Campanha Fiat contra a cabeça quente. Cada vez que o Anésio vê um Fiat passar, ele fica bastante tenso. Em vez de um Fiat que é econômico, tem tecnologia, é seguro e cheio de itens de série, ele comprou outro carro. Esfria a cabeça, Anésio. Compra logo um Fiat. Novo Mili Fire a partir de R$ 16,290. Palio Fire a partir de R$ 17,990. E venha conhecer a nova estrada. Fiat, só dá alegria. O melhor comercial institucional foi o da General Motors. A sua vida não para. É por isso que nós não paramos de pensar em ajudar você a cuidar melhor do seu Chevrolet. Com segurança, confiança, melhores preços e qualidade. Conte sempre com os nossos serviços, porque ninguém conhece o seu Chevrolet como a gente. A sua vida não para. Por tudo isso, conte comigo. Fechando a premiação, o Top Car TV reconheceu o melhor executivo de montadora do ano. O premiado foi Cledor Vino Bellini, da Fiat. Essa foi a terceira edição do Top Car TV, que é organizada e produzida pela Matel Produções e pela Oxagriã Assessoria de Comunicações. A cerimônia foi seguida do desfile da segunda década do automóvel nacional, onde os melhores veículos dos anos 60 e 70 tomaram a passarela do Sambódromo, fechando a festa dos campeões com muito brilho e estilo.